A quarta dica é, utilize campos de captura no seu site ou no seu blog. E você pode utilizar esses campos de captura no topo do seu site, bem no cabeçalho mesmo, no lado do seu blog, do seu site, ou até no final de cada artigo que você escrever. Você também pode utilizar pop-ups com campos de captura que apareçam no meio da tela quando você estiver lendo um artigo seu ou quando você estiver saindo da página, aparece aquele pop-up de saída. Essa estratégia tem funcionado bastante na captura de e-mails.